Fala galera do Tecno do Azul, carnavamente Ed Oliveira para vocês com mais um vídeo muito especial. Hoje o vídeo review do Asus Zenfone 4, um telefone que está vendendo desde outubro no mercado brasileiro, o principal telefone da Asus do mercado brasileiro. É um telefone que concorre na categoria que eu diria que chamam de intermediário premium, que fica ali entre o intermediário e o top de linha. E por conta disso ele tem algumas responsabilidades que eu vou tratar aqui no vídeo. E apenas para ficar bem claro, eu usei esse telefone durante 10 dias. Eu tive mais tempo para utilizar, mas usei só durante 10 dias. Foi o tempo que eu pude utilizar porque eu viajei. Então você leva em consideração esse tempo que eu usei o Zenfone 4 no meu review. Então talvez não seja um review tão aprofundado quanto deveria, mas vou fazer então minhas opiniões com base nesse tempo que eu usei. Tudo bem? Então vamos lá. Vou comentar para vocês agora o Asus Zenfone 4. Então pessoal, vamos começar pelo tradicional, vamos começar pelo design do Zenfone 4. E eu confesso que eu fiquei bem surpreendido com a qualidade de material, a qualidade de desenho, construção do Zenfone 4. É um aparelho que tem materiais premium, que se equivalem até aos top de linha, que são vendidos pela Samsung, pela Apple, enfim, pela Motorola. E utiliza-se uma combinação já muito conhecida no mercado de smartphones, que vários estão usando também, que é vidro atrás, metal no meio e vidro obviamente na frente. Então ele tem um vidro Gorilla Glass 4, tanto na parte traseira como na parte da frente. Isso dá uma aparência bem legal, obviamente causa sujeiras aqui atrás, você tem marcas digitais e deixa o telefone um pouco liso. O detalhe é que o Asus Zenfone 4 tem esse design que os raios saem do logotipo da Asus, vamos ver se eu consigo capturar. Ele sai do logotipo da Asus e interage com a luz, então dá um efeito bem bacana. Alguns amigos viram utilizando o Zenfone 4 e nesse momento eu estava sem capinha. E eles elogiaram bastante o design, acharam bem atraente, como também achei. Agora vamos ser sinceros, não é um design original, não é um design que vai modificar o mercado de smartphones. Pelo contrário, é um design bem tradicional e a Asus faz sua assinatura aqui, como eu disse, com os raios que saem ali do logotipo. Em design, em termos de design, acredito que o Zenfone 4 tomou inspiração desses dois telefones. A moldura dele é toda, a moldura lateral toda de alumínio, de metal. Então, você segura esse telefone e você sente que ele tem materiais premium, materiais top de linha. Assim, o visual do Zenfone 4 é bastante competente, não é assim muito arrojado, mas se você quer causar uma boa impressão com o telefone, o Zenfone 4 vai conseguir fazer você se satisfazer com isso. Então, o design do Zenfone 4 é aprovadíssimo, condiz com o preço que é cobrado por ele. Vamos falar agora da tela, é uma tela de 5.5 polegadas, uma tela grande, uma tela Full HD, ou seja, a resolução dela é 1080x1920 pixels e também é uma tela LCD. Eu, particularmente, gostei muito do display do Zenfone 4, não tive nenhum tipo de problema. Talvez falte um pouco de calibração das cores, mas, no geral, é uma tela bem nítida, tem ótimos ângulos de visão ali, por onde você olha o aparelho, você não tem aquele shift de cores e tal, como está acontecendo, por exemplo, com o iPhone X, com o Pixel 2XL. Então, é uma tela que também faz juiz ao preço que é cobrado pelo Zenfone 4. Você não vai se decepcionar com a tela do Zenfone 4, como eu disse, talvez só um pouquinho mais de acerto na calibração das cores. A parte de baixo, a gente tem o leitor de digitais, o sensor de digitais. Para mim, funcionou bem, não é o mais rápido dos sensores, mas funciona muito bem. Eu não lembro de ter falhado, acho que funcionava 9 de cada 10 vezes. Então, é um sensor de digitais que você pode confiar. Agora, eu quero falar, pessoal, do software do Zenfone 4, que é aqui que as coisas começaram a desandar um pouquinho. Teve algumas coisas que me desagradaram. Ele tem o Android Nougat, o Android 7.1.1. Eu não consegui resposta da Asus de quando vai ser atualizado, mas eles prometem, sim, uma atualização para o Android 8, que é o Android Oreo. Então, o que eu não gostei, pessoal? Eu não gostei da ZenUI. Eu não bati com ela. Não sei o que foi. Tem algumas coisinhas que eu vou mostrar para vocês aqui no vídeo que meio que me afastaram dela. O celular não vem com muito bloatware, que são aqueles aplicativos pré-instalados. Então, isso ok. Assim, com relação à performance, muito boa performance. O celular que me surpreendeu pela rapidez em que os aplicativos respondem aos seus comandos, a rapidez em que eu troco de aplicativos. Mas também essa versão tem 6 GB de RAM. Então, ela se mostrou bastante rápida aí com o processador Snapdragon 660. Não senti muita diferença com os flagships que eu vinha usando. Só o celular com o topo de linha e tal, o processador topo de linha. Não senti muita diferença. Então, fiquei realmente bastante surpreso com o desempenho do Zenfone 4. Não experimentei nenhum tipo de travamento, nenhum tipo de force close, aquele fechamento forçado. Então, com relação ao desempenho, eu só tenho a elogiar aqui o software. Mas, eu experimentei alguns bugs chatos, que foi, por exemplo, quando eu travava a tela aqui. Não sei se é, de repente, um defeito ou se é o mau funcionamento do botão. A tela não travava. Eu tinha que apertar duas vezes. Inclusive, eu apertei agora e a tela não travou. Então, assim, eu tentei capturar em vídeo e não consegui. Essas coisas acontecem quando a gente não está filmando. Também pode ser, não sei se tem alguma coisa a ver, pode ser que seja a capinha atrapalhando. Então, muitas vezes eu apertei. Olha, eu apertei agora e ela não ligou. Eu apertei o botão power, o botão de travar a tela, e a tela não ligou. Não sei que tipo de problema é esse. Ok, pessoal? Aconteceu também de eu utilizar o discador e os números ficarem por cima do botão adicionar contatos. Mas, assim, o celular passou por algumas atualizações. E esse problema foi um problema que foi logo corrigido. Não vi mais nenhum outro. Aqui na barra de notificações, você tem ali os controles, Wi-Fi, controle de volume, silenciador, roteador, Wi-Fi. Enfim, você tem as várias opções que o sistema oferece. E a ASUS bota por padrão uns comandos, uns controles que, sinceramente, só fazem atrapalhar. Como, por exemplo, a otimização do sistema, assistente de áudio, calculadora. A calculadora eu não quero que seja a primeira a aparecer. Então, quando você desliza o telefone aqui de cima, você puxa, você tem aqui cinco comandos. E a ASUS colocou esses comandos. Então, assim, tudo bem que dá para editar e você colocar os comandos, os controles que você acha mais importantes. Como no meu caso, eu botei aqui Wi-Fi, dados móveis, o silenciador e tal, a lanterna. Tudo bem que você pode fazer isso. Mas eu acho que a ASUS não pode vir e te dizer o que é mais importante para você. Eu acho que eles deviam seguir o padrão do Android e deixar lá os mais importantes, o que a gente mais utiliza. Eu, por exemplo, a calculadora eu só utilizo algumas vezes. Não tem por que ela ser a primeira a aparecer aqui na barra de controle, ok? Então, se você não gostar, você pode modificar aqui em cima e editar como eu fiz, ok? Então, esse é um dos fatores que eu não gostei da ZenUI. Também não gostei muito dos ícones deles e tal. Enfim, é uma questão de gosto. Pode ser que você goste do que a ASUS fez. Outro exemplo que eu dou aqui, por exemplo, é no navegador. Ele tem um marcador de páginas que é um pop-up que insistia em ficar piscando aqui, insistia em dar recados na barra de notificações. Então, é um negócio muito intrusivo. Se eu fosse a ASUS, eu tirava esse tipo de coisa do meu próximo sistema operacional. Não é um negócio que eu gostei, é um negócio que eu fechava aqui. Você arrasta a pop-up para a lixeira, mas de repente ele aparecia de novo. Então, me irritou tanto que eu tive que ir atrás das configurações para saber como é que desativava. Então, se for para botar esse tipo de recurso no seu sistema, deixe esse recurso desativado por padrão. Pelo menos, essa é a minha opinião aqui com relação à ZenUI. E aí tem coisa legal, como os aplicativos gêmeos. Você pode usar dois WhatsApp, você pode usar dois Facebook. Então, legal. Coisas que tem outro telefone também tem nele. De modo geral, achei que a ZenUI não trouxe nenhum recurso que fosse muito destacado, que a gente fosse usar. Mas, enfim. Se você não gostar, por exemplo, da skin, do Launcher, você pode trocar, botar o Launcher do Google ou qualquer outro que lhe atraia mais. Então, particularmente, eu achei que a ASUS foi um pouco intrusiva com a ZenUI. Mas, achei que eles modificaram além da conta. Então, quanto menos eles modificarem isso aí, ou fazer algo mais uniforme, eu acho que vai ficar melhor o sistema operacional deles. No mais, como eu disse, é um telefone que não deu nenhum tipo de problema, que me preocupasse com relação ao uso. Travar, lag e atrasos não é com o Zenfone 4. Você vai gostar da velocidade dele, vai gostar de como ele roda lisinho. Ele tem uma loja de temas bem legal também, cheio de papel de parede, modifica os ícones, modifica a aparência geral do aparelho. Então, bem bacana. Isso está incluso no Zenfone 4. Outra coisa que eu gostei é que eles te dão 5 GB de espaço na nuvem quando você faz o cadastro na ASUS. E também inclui 100 GB por dois anos, se eu não me engano, no Google Drive. Então, você ganha isso quando você começa a utilizar o seu Zenfone 4. Agora, a respeito da bateria do Zenfone 4, é uma bateria de 3.300 mAh. Eu acho que ela é até menor que o modelo do ano passado, se eu não me engano. Mas, para mim, eu achei ela bem competente. Eu achei que a bateria se comportou muito bem no meu uso. Ela durou o dia inteiro, para eu recarregar foi somente já no fim da noite. Só para vocês terem uma ideia, eu consegui ali, e o meu termômetro é esse, eu consegui ali 5 horas de tela. O LG G6, por exemplo, eu consegui 3 horas e 30 de tela. Com muito esforço, 4 horas. Então, com o Zenfone 4, eu consegui, em média, 5 horas de tela ligada. É isso com um uso bem prolongado do aparelho. Um uso pesado, utilizando os mensageiros, utilizando o navegador, vendo vídeos no YouTube, tirando fotos, fazendo ligação, utilizando o GPS. Enfim, ele durou o dia todo. Então, não tem jeito. E você vai ter que carregar o seu Zenfone 4. Um ponto negativo aqui, é que eu entrei em contato com a Asus, porque eu usei o carregador que veio na caixa dele. E o carregamento demorou 2 horas para carregar. E eu já tinha lido que ele tinha o carregamento rápido, então eu estranhei ele levar aquelas 2 horas para carregamento. Então, eu entrei em contato com a Asus e tirei a dúvida se o carregador que vinha com ele tinha o carregamento rápido. E fui informado que não. Então, uma bola fora da Asus não incluir o carregamento rápido, o carregador rápido, na verdade, no seu aparelho. Você vai precisar comprar um dispositivo que seja compatível para você carregar o seu Zenfone 4 mais rapidamente, já que ele é compatível com isso. Então, Asus, no próximo modelo, por favor, inclua o carregador rápido. Algo que eu gostei bastante na utilização do Zenfone 4 foi assistir vídeos, tá, gente? Eu achei o volume bastante satisfatório, até alto. Eu acho que eu abri um vídeo ou um vídeo do WhatsApp num lugar que estava com muita gente e eu consegui escutar sem precisar aproximar o telefone mais próximo à minha. Tem, inclusive, um modo em que você aciona e o volume dá mais uma alavancada ali. Então, gostei bastante. E se você gosta de assistir vídeos no seu celular sem fones de ouvido, creio que a caixa de som alto-falante do Zenfone 4 vai ser bastante satisfatória e você vai ficar realmente feliz com a escolha nesse sentido. Agora, vamos falar das câmeras do Zenfone 4. O Zenfone 4 combina duas câmeras, uma de 12 megapixels e a outra de 8 megapixels. É um sensor Sony IMX362, um sensor que a ASUS faz bastante propaganda. Aliás, a ASUS baseia toda a sua propaganda de divulgação do Zenfone 4 na qualidade de suas fotos. Então, querendo ou não, eles têm uma grande responsabilidade aqui. Será que o Zenfone 4 entrega essa qualidade que a ASUS fala que ele tem? E eu adoro essa configuração de câmera principal com câmera grande-angular. Eu sempre disse isso. Se eu pudesse escolher um smartphone perfeito, na questão de câmeras, eu escolheria uma câmera que tivesse essa configuração de câmera principal e grande-angular. Eu acho, assim, que a ASUS pecou um pouco nessa câmera grande-angular. Ela não tem a mesma qualidade da câmera principal. Você perde um pouco de qualidade quando você utiliza a câmera secundária, que é a câmera grande-angular. Mas você ganha em versatilidade. Você consegue capturar mais assuntos. Porque ela tem uma abertura de 120 graus. Então, eu acho que pelo preço da versão de entrada do Zenfone 4, que é a versão de 4GB, eu acho que é até um celular mais barato a oferecer esse tipo de recurso. Contudo, tenha em mente que essa câmera secundária não é tão poderosa como a primeira. As fotos não saem tão detalhadas. Você perde bastante detalhe. As fotos saem um pouco estouradas quando tem muita luz. E quando você tem pouca luz, galera, ela até diz para você tirar foto com a câmera principal. Então, se você estiver em um ambiente escuro, uma boate, sei lá, uma balada, não tem luz do dia, não tem uma luz artificial boa, Então, pode esquecer a câmera secundária do Zenfone 4. A câmera principal também sofre um pouco com a falta de luz. Você tem muito, muito ruído, perca de detalhe. É comum, obviamente, em câmeras de smartphone, quando você não tem luz, você perder muito da sua qualidade. Mas eu achei que o Zenfone 4 deixou a desejar nesse sentido. Então, com relação à câmera principal, é uma câmera competente. Achei que ela não é nada demais, achei que ela não é nada de espetacular. Você precisa ter uma luz boa para conseguir boas fotos. Ela até me surpreendeu com algumas fotos do Zenfone 4. Mas não é tão consistente como a Asus diz que ela é. E sofre com a falta de luz. Você não vai conseguir tirar boas fotos com o celular em um ambiente com pouca luz. O destaque é o modo manual. Você pode fazer os controles da fotografia, o ISO, o balanço de branco, a velocidade do disparo. Enfim, então você tem essa opção no Zenfone 4. Se você gosta de tirar fotografias, se você quer uma fotografia mais avançada nesse quesito, você consegue, então, ter acesso a esses controles da câmera do Zenfone 4. O alcance dinâmico, o HDR, também achei marrom ali. Achei que podia ser melhor. E eu estou falando tudo isso, pessoal, baseado no que a Asus faz a propaganda para a gente. A Asus vem de uma câmera muito boa no seu Zenfone 4. Na verdade, é uma câmera que não tem nada demais. Tem a configuração das duas câmeras, da grande-angular e da principal. Mas a grande-angular, como eu disse, é mais versátil do que tem qualidade. Então, não é toda vez que você vai conseguir ótimas fotos com essa grande-angular. Então, eu botei as fotos aí para vocês darem uma olhada e tirarem suas próprias conclusões. Tem a câmera selfie também, que é a mesma coisa aqui. Quando você tem bastante luz, ela tira fotos boas. Mas, quando você não tem luz, pode esquecer. Pede para o amigo botar uma lanterna. Senão, o Zenfone 4 vai sofrer um pouquinho para tirar foto. Uma coisa que me chamou a atenção, tanto na câmera principal como na câmera secundária, é que em algumas ocasiões, em alguns cenários, a câmera tendeu a estourar o branco no fundo. A foto saiu muito branca no fundo, acho que tem muita incidência de luz. Então, é a questão do HDR, também do alcance dinâmico. Achei que tem que ter o maior controle desse branco, desse estouro. A foto fica overexposed. Ela fica muito exposta. E também não gostei nesse sentido. No geral, como eu disse, é uma câmera competente. Você tem luz, você vai ter boas fotos. Ela só não é a câmera que a ASUS faz propaganda. É uma câmera boa, mas não é tão boa. Então, qual é a minha conclusão sobre o Zenfone 4, pessoal? Acho que a ASUS está no caminho certo. Ela inseriu no mercado brasileiro um telefone competitivo, mas um telefone competitivo, mas que tem problemas. Assim como todos os outros. E o principal problema dele, pessoal, na verdade, eu acho que é o posicionamento dele no mercado. Esse fato dele ser um intermediário premium, traz muita concorrência para o Zenfone 4. Tanto do lado do intermediário, como do lado do premium. E eu vou explicar para vocês o porquê. Vou começar falando do preço do Zenfone 4. Ele é vendido a R$ 2.099, a versão de entrada 4 GB de RAM e 64 GB de memória interna. E a versão de 6 GB de RAM é vendida a R$ 2.499. Então, você tem uma diferença de 2 GB de RAM e uma diferença de R$ 400 de preço. Eu acho que não justifica. Eu não utilizei o Zenfone 4 de 4 GB de RAM, mas eu acho que não deve ter um salto tão significativo na performance para você pegar a versão mais cara. Talvez se a versão de 6 GB custasse esses R$ 2.100 ou R$ 2.200, e a versão de 4 GB custasse até R$ 1.900, talvez o preço estivesse melhor. Isso porque os intermediários, um celular como o Moto Z2 Play, é mais barato. Ele pode não ter uma câmera boa como o do Zenfone 4, não ser tão bonito como o do Zenfone 4, por exemplo, o Z2 Play. Mas ele tem, por exemplo, os módulos que dão uma função extra, que dão utilidades extras ao Z2 Play, e ele acaba sendo mais barato. Tudo bem que com o módulo ele é igual ao preço do Zenfone 4, mas sem o módulo ele fica mais barato, e você consegue preços mais baratos por aí. E o problema de ele ser um intermediário premium é que ele concorre, ele chega com preço perto dos premiums. Por exemplo, o Moto Z Force 2 ou Moto Z2 Force, ele é vendido a R$ 3.000. Eu andei pesquisando rapidamente pela internet e já é possível encontrar ele a preços bem menores que esse, preços que são até menores que o do Zenfone 4. Então, o que você vai querer comprar quando você vai querer comprar um telefone? Um intermediário premium ou um premium? Porque custa o mesmo valor. A tua mente te faz ir direto no premium e deixar o intermediário premium de lado. Então, por isso que o preço do Zenfone 4 deveria ser um pouco mais barato. Temos também os flagships, os top de linha do ano passado, como o S7, o S7 Edge. Telefones que são também bonitos como o Zenfone 4 e oferecem uma câmera excelente. E também tem preços bem parecidos com o Zenfone 4. Então, ele sofre essa concorrência de todos os lados. Sem falar, por exemplo, do LG G6. O LG G6 hoje no mercado brasileiro despencou o valor e tem o mesmo preço do Zenfone 4. E é aquela mesma coisa. Você vai querer comprar o intermediário premium ou o premium? O LG G6, apesar de não ter um processador top de linha do ano de 2017, ele é um celular excelente. Você vê o meu review aí. E entre um Zenfone 4 e uma LG G6 fica difícil escolher. A tua mente acaba de fazer indo para o LG G6. Eu acho que a ASUS tem todo o direito de cobrar o quanto ela acha no telefone dela. Mas existem esses fatores que fazem o consumidor talvez ficar um pouco distante do aparelho da ASUS. E, querendo ou não, a ASUS está se inserindo agora no mercado brasileiro. Está elevando o nível dos seus produtos aqui no mercado brasileiro. E você não pode simplesmente fazer um telefone, por mais bom que ele seja, jogar ele no mercado sem ele ter a devida fama, sem a marca ter a devida confiança do consumidor. Não estou dizendo que a ASUS não tenha essa confiança. Mas quando você bota um preço alto e você tem o produto concorrente de alguém que já tem essa confiança do consumidor, fica difícil você escolher pelo produto novo. Então, é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do review do ASUS Zenfone 4. É um telefone bem competente. Mostra que a ASUS está indo no caminho certo. Quem sabe o Zenfone 5. A ASUS corrija os erros, que eu acho que foram erros nessa versão. E, sei lá, você agora já sabe o que esperar desse telefone, pelo menos aí de uma utilização de 10 dias. Pessoal, se você gostou do vídeo, deixe o teu joinha. Compartilhe o vídeo com os amigos. Assine o canal Tecno Brazuca. E, quanto com os comentários de vocês, você tem um Zenfone 4? Você pretende comprar um Zenfone 4? Enfim, comenta aí. Será que eu falei alguma besteira? Comenta aí. Eu fico até o próximo vídeo. Eu fico até o próximo vídeo.